Um jovem de 21 anos foi preso por suspeita de porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira na rua Orquídea Azul, no bairro Nova Vitória, na zona norte de Manaus. Os policiais estavam em patrulhamento de rotina na área quando perceberam que o suspeito estava armado. Ele ainda tentou fugir e jogou a arma para despistar os policiais. No entanto, ele foi capturado e a arma de fabricação caseira calibre .28 e uma munição do mesmo calibre não deflagrada foi encontrada. O homem foi preso e conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Agora, ele está à disposição da Justiça. Luana Lima, para o Grupo Diário de Comunicação.